E isto tamo, hein? Ou às vezes vejo o pequenino, ai está tão grande ele, é tão bonito. E eu a tocar piano, vou assim, ai menino. Ai a tocar-me piano. Ai ela ali, aprendo tudo contigo. Bem tia, o título deste trabalho é Hino à Vida. O quê? O título da melodia que eu vou tocar é Hino à Vida. O quê? Tanto é vídeo que eu vou tocar é pra você recruit. Rapidinho, o qual? 編 Amém. 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 Muito bonito. Que lindo. Quando aprendes tu estas coisas? Tentavo aprendi a ti comigo. Aprendes com a tua cabeça, tens uma cabeça maravilhosa, por acaso tens... Bem, isto vem do coração. É, não é? Portanto, esta parte da música só se sentiu é porque isto vem do coração, vem da cabeça. Vem do coração. É do coração. É o hino à vida. Hino à vida. Hino à vida. Os segundos que passam já não existem, tia. Os segundos que passam já não existem. O que há é a memória que a gente tem destes segundos que passou. O que há é o agora e o que há de vir. E o que há de vir somos nós que criamos, porque é os nossos filhos que seguem o exemplo que nós somos para o futuro. Portanto, logo, somos nós que criamos ao sermos nós o exemplo que nós queremos ver. É isso. Está bem-te? É isso. Para que isso funcione bem, nós temos que ser o exemplo que nós queremos ver. É, temos que criar aquilo que há de vir. Nós é que temos que criar o futuro e é para ser o exemplo, tia. É isso mesmo. E as crianças seguem o exemplo que nós somos. É, eu às vezes vejo o outro e vou assim, ai meu menino, coitadinho, aqui está. Eu acho muito grande. Ela vai estar aqui, tia. Com uns caracosinhos.